Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que não sejam a Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um programa muito especial, um grande amigo, que eu já estava devendo para ele uma visita aqui, vou apresentar no próximo bloco, mas eu já estava devendo trazer ele aqui muitas vezes, mas é um homem muito usado por Deus, canta com uma unção e com uma autoridade que poucos cantam, um rapaz de Deus de ouro e você vai conhecer daqui a pouco, antes eu quero ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Como é que está a movimentação na nossa Central de Semeadores? André, a gente está aí num período aí, chegando em meados do ano, de 2017, continuando a reforçar aquela informação de que a gente precisa cadastrar o CPF do pessoal que recebe os nossos famosos carnês. Isso é muito importante, muito importante, muito importante. Pois é, então quem gosta ainda daquele carnê com os boletos bancários, não depende da gente, o sistema bancário determinou realmente que tenha o CPF cadastrado. Então, por exemplo, essa semana fazendo contato com o pessoal, consegui falar com o irmão Adalberto Dias, que ele é semeador nosso da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, não é nem exatamente Zona Oeste do Rio, porque sai já da capital, ele pega o nosso sinal em Seropédica, né? Maravilha! Já chegando perto de Itaguaí, né? Depois de Nova Iguaçu, então já é um grande milagre ali, mas ele disse que está assistindo a Boas Novas, o sinal pega bem na casa dele e ele é semeador fiel, tá André? É sempre contribuindo com a gente e forneceu ali o CPF com maior alegria, né? Então, às vezes alguns semeadores têm alguma resistência, poxa, não é oferta, né? A gente não está fazendo uma doação igual faz na igreja, para que isso e tudo mais? É só para esse caso de boleto bancário, né? Então, mas se você não quiser nesse momento ficar preso a isso, né? Se sente aí constrangido em relação a essa questão, então pode continuar ofertando nas nossas contas bancárias ou semeando agora pelo site da Boas Novas através do PagSeguro. Perfeito, deixa eu só lembrar também, essa questão do CPF, né, para poder enviar, não é uma regulação da Boas Novas, na verdade os bancos pedem isso, tá? Não é que a Boas Novas precisa necessariamente do CPF e tudo, é que só poderemos emitir boletos bancários daqui para frente com a informação do CPF, porque o banco quer assim. Só para deixar claro, às vezes, para as pessoas que querem um pouquinho mais de intimidade, não querem dar dados a mais, mas é muito necessário. E eu vou além, eu peço que as pessoas que estão ligando agora, se você não tem o cadastro renovado, dá para a gente um e-mail e telefone celular e se tiver WhatsApp também, porque esses são meios preciosos de manter contato, né, Pastor Ronaldo? Isso, a gente está aproveitando, inclusive, André, para atualizar com essas informações também, para facilitar essa nossa comunicação, afinal de contas, também tem aquela questão, infelizmente, tem muito extravio, né, de correspondência, a gente manda aquela correspondência comum, tradicional, através do correio, e muitos carnês não chegam na casa das pessoas. Então, realmente, uma forma do semeador estar até ajudando mais ainda Boas Novas é a gente semeando nas contas bancárias, semeando através do PagSeguro, iria, assim, otimizar muito toda essa questão nossa administrativa e também a questão dos recursos, né, e promover uma sustentabilidade melhor para o projeto semeador. É isso mesmo, tá bom, Ronaldo, obrigado pelas mensagens, então ligue, atualize o seu cadastro, e melhor do que isso, pegue os números bancários, faça, dê logo uma oferta para a Rede Boas Novas antes de receber boleto e tudo, automatize, use cartão, entre na internet, ajude-nos, precisamos muito investir, não apenas em expansão, mas eu tenho batido a técnica nessa última semana em qualidade de produção em novos produtos, como é esse produto infantil que eu quero te apresentar, o Superbook, ele vem com exclusividade no Brasil, a Boas Novas licenciou, só para você ter uma ideia, a produção de cada capítulo do Superbook, que é um produto americano, custou 250 mil dólares para fazer meia hora, a gente licenciou a primeira temporada inteira, que você com seu filho podem assistir toda sexta-feira, de manhã às nove da manhã, veja só o vídeo. Bota a criançada para assistir, tá bom, toda sexta-feira, nove da manhã, eu vou para um rápido intervalo, na volta vou cantar e louvar o Senhor junto com você, a gente volta já já. Esse convidado é um grande amigo, eu já devia essa visita e ele tem um nome bonito, os dois, primeiro nome, Samuel, segundo, Messias, Samuel, Messias, canta meu amigo, obrigado pela tua presença Samuel, tudo bem amigão? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. A primeira vez, eu lembro, eu acho que, a gente se conheceu hoje, Samuel, foi num congresso de homens lá da Assembleia de Deus aqui do Recreio. Assembleia de Ajetória em Cristo do Recreio. Irmão, o cara mandou ver, rapaz, a coisa mais difícil é botar um homem para louvar, chorar, abraçar um ao outro, quando ele começou a ministrar, aquela macharada abraçando, cantando, chorando, falei, rapaz, Foi um momento muito especial. Com mulher é mais fácil, vai fazer homem chorar, não é tão simples não, irmão. Quando eu vim falar, rapaz, tem algo diferente, desde lá a gente está sempre na igreja, cantando, ministrando com a gente, tudo mais. Finalmente aqui, né, meu amigo, eu já estava te devendo, tá? É verdade. A gente falou aqui uns seis meses, acho que a primeira vez que tu foi lá, eu falei, pô, tu tem que ir lá na televisão, um ano passou, cadê o Samuel? Tá aqui agora. Poxa, Deus cumpre promessas, né? É verdade, amigão. Prazer estar aqui, pastor. Até pras pessoas que não conhecem muito a tua musicalidade, vamos cantar um pouquinho logo de cara aqui, depois a gente entra num papo também, quero te conhecer melhor, saber da família e tudo mais, mas você acompanha as suas próprias músicas, Samuel? Sim, sim, graças a Deus, o Senhor me deu essa graça de compor as próprias canções. Hoje é muito difícil tu encontrar boas canções, né? E quando você tem esse privilégio de compor, de estar ali fazendo as canções, sendo inspirado por Deus, isso aí não tem preço. Posso te pedir a minha favorita? Pode. Amanhã será melhor que hoje. Essa é sensacional, essa não pode faltar. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado, promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que podemos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Glória a Deus. Eu vou bater a palavra, eu tenho que bater dentro. Sabe que, meu amigão, de onde veio a musicalidade, sua família musical? Isso. Tu cresceu na igreja, né? Cresci na igreja. Tem cara de menino que cresceu na igreja. Cantou, fez tudo na igreja. Isso, que eu sou filho de pastor, né? Meu pai, ele tinha a incumbência de abrir várias outras igrejas do campo que nós éramos. Era um implantador de igrejas. Era um implantador de igrejas. Então, por onde ele passava, você sabe que começo de igreja não tem nada. Meu filho toca, o outro tirou fé. Exatamente. É desse jeito. Aí, lá em casa, nós somos cinco irmãos. Já tem os obreiros, então. Já, a igreja já começava pronta, né? Aí, rapaz, daí foi quando começou... Mas, desse jeito, tu era pequenininho. Pequenininho. O que tu já fazia? Bateria, cara. Tu era batera. Batera. Não tem jeito, né? Todo mundo começa pela bateria. Eu também, eu fui bateria. Eu falo que sou baterista, enfim. Aí, começou pela bateria e tal. E os irmãos, cada um fazendo uma coisa diferente. Cada um fazia uma coisa diferente. Mas as irmãs cantavam. Eu sou o mais novo. Eu sou o mais novo. E meu pai, ele toca violão, né? Meu pai vem de uma família de músicos. E ele toca violão. E foi da onde despertou o desejo de eu começar a estar tocando violão. E ele fala que com cinco anos de idade, eu subia nos púlpitos, né? Das igrejas que ele dirigia. E eu começava a inventar canções, cantando e tal. E daí foi nascendo essa veia pra música. Eu acredito que foi da família do meu pai. Todos também, enfim, irmãos e tudo ainda, eles cantam, tocam? Isso, não. Tocar só eu e meu pai lá em casa, né? As minhas irmãs têm mais a veia pra música, pra cantar, né? E assim, tocando, é só eu e meu pai lá em casa mesmo. O Samuel, ele fez um vídeo. Já veio aqui o Pastozão. Isso. Que ele tem um canal de humor sensacional. E numa dessas, o Samuel participou junto com o Pastozão, o canal Pax no YouTube, de um vídeo que eu quero mostrar pra você agora. Eu queria que vocês se unissem mais na igreja. Até porque tem coisas que vocês fazem, só que tem uma coisa que vocês fazem, que os dois fazem, só que eu não tô gostando muito. É o negócio que vocês fazem, sempre no meio dos louvores, assim, vocês deixam o instrumental e fazem mais improviso. Eu não sei improvisar. É o espontâneo, pastor. Espontâneo. Vira, hein? É a hora que o negócio... Você tinha que ver no culto que eu estava. O negócio virou de cabeça pra baixo. Aqui é negócio de três notinhas, ó. Há um som, ó. Ó. Já desce, ó. Tá sentindo aí, pastor? Fome. Tá sentindo? Não tenho tempo a perder com ressentimentos quando penso. Aí essa hora desce o negócio, aí tu vai vendo. E quando eu ministro, tem gente que fica com inveja. Pelo menos não sou eu que precisa de melodia em mim pra afinar. Nem sabe falar. Sabe por quê, pastor? Porque comprou o diploma. Não queria nem falar, mas veio. Tira a mão daqui, porque aquilo que é meu O diabo não toca, vai comprar o seu Cara, sensacional. Eu não tinha visto esse negócio, não. Tá assistindo, pastor? Fome. Cara, é muito bom, cara. Muito legal, cara. Eu fiquei... Foi um presente, né? Tá bombando isso aí, não tá? Passou, eu acredito que das 300 mil visualizações... Uau, cara. Isso é sensacional, claro. Pouco tempo, pouco tempo. Muito bom, muito bom. Um presente de Deus. Toca uma que não é tua. Uma que é minha? Uma que não é. Alguma música que te inspirou, que você gosta, que eu acho que tem a ver. Tá. Aquela que tu bota nota e cai em um som, né? Aquela. Tem ciúmes de mim. Maravilhosa. O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo como maravilhoso que ele me quer E o quanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Me ama Ele me ama Ele me ama Muito bom A veia cômica que foi mostrada ali Sua Tu é um cara assim? Tu é um palhaço da família? Eu sou um palhaço da família É mesmo? Eu tinha um apelido lá em casa Que era o Presencinha Que eu gostava de chegar nas reuniões da família E fazer aquela graça toda Que é uma performance toda Mas é algo que eu nunca Minha brincadeira era dentro de casa Com os meus amigos Os mais chegados, né? E quando o Pastorzão chegou com essa proposta aí Foi assim Um momento muito legal Muito legal Que eu fiquei à vontade, né, cara? Fiquei muito tranquilo Tem que fazer mais, hein? Acho que a gente cuidar Bombou Foi muito bom Deixei pra um rápido intervalo Vou puxar rapidinho o intervalo na volta A gente vai cantar mais com o Samuel aqui E eu vou até perguntar aqui uma coisa Que eu até já tinha percebido antes Tu tem uma intonação muito aguda Isso, isso Ah, tu gosta de É, de puxar lá em cima Puxar lá em cima Puxar umas músicas aqui lá em cima Pra ver se os crentes aguentam Os irmãos passam luta na igreja Canta comigo na igreja As mulheres até fazem Isso Os homens, acho que tem que Oitava que fala Oitava abaixo Senão a gente não alcança as notas do Samuel Eu vou pro rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí Continuo batendo papo com o Samuel Messias E deixa eu até lembrar Acho que a gente colocou durante a nossa conversa Sempre que aparece o nome dele Tem o e-mail e o contato Pra você entrar Ligar Pra chamar pra igreja Pra fazer convites e agendas Muitos pastores falam Ah, André, eu faço por recomendação em tudo Então pra vocês que me conhecem Talvez conhecem minha família Tudo que nós prezamos por pessoas Samuel Menino de ouro Crente Ungido Tá aqui a recomendação Tá aqui a gente Liga, convide pra sua igreja Um rapaz simples Que ama a Deus Pra fazer ministração Olha, Deus usa muito ele É um garoto ungido Eu acho que Vai trazer um renovo Muito bom pra sua igreja Pro ministério do qual você pertence Pega aí o número mesmo Anota Tá aparecendo aí nessa tela 21 E dá uma ligada pra ele Convidando, tá bom? Que você vai ser muito abençoado Depois você liga pra cá Dando Dizendo como é que foi lá o culto Porque Quando ele vai lá na igreja Eu vou falar Um negócio vira mesmo Ele tava brincando Um negócio vai embora Mas é aquilo É difícil os homens cantarem Porque é agudo E tu sabe que a tua voz É bem aguda, né? E não tem como, né? E tu compõe E tu faz em cima Daquilo que tu Dentro daquilo que eu fiz Na verdade Eu me sinto muito confortável, né? Nessa região Por exemplo Se eu for cantar Numa região mais baixa Eu já não me sinto tão confortável De repente Outros homens Se sentiriam, né? Eu já me sinto confortável Nessa região Que é um pouco mais E Samuel, tu tem CD? Tenho CD O CD Vem meu milagre, né? Tem algum site Ou algum lugar Que o pessoal pode Pelo menos ouvir Plataforma digitais No YouTube tem No YouTube é o que? Samuel Messias? Samuel Messias Já aparece tudo lá Vai lá no YouTube Bota Samuel Messias No canal Você vê administrações e tudo E na verdade Amanhã será melhor que hoje Todo mundo está cantando Essa música A gente estava falando pouco Cantores Muzinho Outros cantores seculares Ferrugem Na igreja também Então está espalhando legal Isso, cara É uma surpresa até pra mim, né? Porque foi Quando Deus me deu essa canção Eu quis registrar ela Fiz um vídeo E assim O meu primo postou Esse vídeo E começou a se empolverizar De uma forma assim Que eu nunca imaginei O Anderson Freire Repostou O Eli Soares Gisele Michelle Nascimento William Nascimento E foi uma coisa louca E hoje assim Eu recebo Todo dia eu recebo Pelo menos uns 5 vídeos Diferentes de gente De tudo quanto é Pátio do Brasil Cantando essa canção E um detalhe A gente nem lançou ela ainda Nós vamos lançar ela Esse mês Agora o final desse mês Maravilha Em todas as plataformas digitais E a gente está com uma expectativa Muito boa Vou ouvir demais Vamos fazer mais uma tua? Sim Alguma tua, amigão? Tem mesa pra você Nesse deserto Tem água pra você Nessa fonte Vem até aqui Receba o melhor de Deus Imediatamente Teus inimigos Teus inimigos não vão ver você cair Você será usado Pra levar a restauração Pois tu és ungido És separado do Senhor Deixe o ventre Tem mesa pra você Nesse deserto Tem água pra você Nessa fonte Vem até aqui Vem até aqui Receba o melhor de Deus Imediatamente Teus inimigos não vão ver você cair Você será usado Pra levar a restauração Pois tu és ungido És separado do Senhor Desde o ventre Aleluia Pra ele tá sendo difícil Eu conheço ele ministrando Ele anda, vai pra cima Ele tá sentado aqui Eu tô vendo ele balançando Tá doido pra ficar em pé Correndo, brazinho É difícil cantar sentado É muito difícil Aperta aqui Aperta Ainda mais tocando E tocando ao mesmo tempo Já acostumou, né? Já acostumei Mas é difícil pela posição E eu acostumei Ele se esticando assim Tô entendendo agora Rapaz, o que quer dizer um trejeto? Não, ele tá no diafragma Tem que expandir um pouquinho Migão Eu quero agora Que o pessoal conheça um pouco também Do teu repertório de tudo Essas músicas São composições suas, né? Composições minhas Tá no meu primeiro CD Vem o milagre Qual eu falei aqui Não só essas Essa canção foi regravada também Pela cantora Michelle Nascimento Não só essa Como a canção também Virtude, né? Foi regravada E o CD ali São 11 canções Que quem ouve Se sente tremendamente abençoado Assim, eu fico muito feliz, né? Vamos com mais uma, né? Mais uma então do CD Que vai vir? Vamos A que vai vir? CD novo? É Pra gente apresentar pro pessoal Isso Fica na expectativa aí É só uma noite O vento vai passar Eu sei Meu Deus Vai me colocar de pé Mais uma vez A fria madrugada vem Com a intenção de me fazer parar Mas não vou desistir Eu vou caminhar Em frente E vou Com Deus Eu vou Pois sei Que existe um tempo de vitória Existe um novo recomeço Eu parei de chorar Porque eu descobri Que é só uma fase Vai passar Pois o choro Pode durar Uma noite Inteira Mais alegria Vem Mais alegria Vem O choro Pode durar Uma noite Inteira Mais alegria Vem Mais alegria Vem Perdi Perdi o sono Estou Estou Firmado Estou 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 Сегодня Bers Estou Firmado Boa né durar uma noite inteira, mais alegria vem, mais alegria vem, o choro pode durar uma noite inteira, mais alegria vem, mais alegria vem, aleluia. Eu não falo muito isso aqui não, lembre-se o nome, Samuel Messias, vou te falar com essas músicas, essa voz, essa unção aqui que está no estúdio, com certeza entrando aí na sua casa pela televisão, meu Deus do céu, o número dele está na tela, igreja, Brasil, chama ele, Deus vai usar muito, Samuel Messias, meu amigo, obrigado, uma honra te receber aqui, eu estava te devendo, que bom que você está aqui, manda um abraço para toda a família, pais, irmãos, enfim, todo mundo, que Deus te abençoe mais e mais, eu agradeço uma vez mais, quero deixar um abraço para todos os telespectadores, todos os irmãos, os amigos, minha família, é um prazer estar aqui, pastor, obrigado. Ele vai estar com a gente, depois eu vou falar ainda, vou chamar aqui o pastor Cristo, mas vai estar com a gente no Aviva Recreio, Samuel de Deus, Vitória em Cristo aqui, no Recreio dos Bandeirantes, em novo endereço, depois vai na internet para você descobrir, vai estar no Aviva em junho, vai ser uma semana de junho que eu vou falar aqui, se você que também estiver por perto e quiser ver ele ministrando ao vivo conosco, vai estar lá, tá bom? Obrigado, amigão, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo Boas Novas Novas Novas, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto